Eu acho que o teto dos gastos, ele tá segurando, ele tá se segurando. Eu acho que os gastos extra-teto que nós fizemos foram no contexto da epidemia e acho que a gente gastou ok. A gente gastou bem mais do que os países latino-americanos. Não sei se foi positivo o que nós fizemos. A gente não vai saber agora, vai ter que esperar os dados, vai ser difícil a gente avaliar, mas eu olho assim, parece que o Brasil não tá muito pior do que os parceiros, os nossos pares aqui no continente, talvez esse gasto extra-teto muito grande que nós fizemos por conta da epidemia foi certo. Eu não consigo responder essa pergunta para você agora, porque esse gasto foi com gente que tava sem renda, tinha perdido renda, tinha que fazer alguma coisa. Eu acho assim, a regra fiscal ela é mais ou menos assim, a Argentina tinha um problema de inflação imensa lá nos anos 90. Aí o Cavalo, que era o ministro da Argentina do Menem, o Menem era um presidente peronista de direita. O peronismo na Argentina é uma entidade tão complexa que você tem peronista de todas as conotações ideológicas. O Menem foi um governo peronista muito liberal, muito de direita, se a gente considerar direita nesse sentido. E o Cavalo, que era o ministro da economia dele, disse, ah, vamos resolver a inflação, vamos tornar o peso conversível em dólar. Pois na Constituição, não durou dez anos, até durou bastante tempo, mas depois de dez anos não funcionou e gerou a maior crise. A Argentina, que é um país, o zero e o zero ter crise, conseguem bater a gente nessa característica, acho que a maior crise do século, dos últimos 120 anos da Argentina, ou talvez dos últimos 70, não sei, foi na saída do câmbio. Agora, o que aparece lá? Parece assim, se a sociedade não tem um acordo mínimo com relação à questão fiscal, não adianta colocar uma coisa na Constituição. Então, assim, a regra fiscal é para reduzir o custo de transação da sociedade e negociar o gasto público, a receita pública. Se a sociedade não quiser, seguir uma regra fiscal, você pode fazer quantas regras fiscais você quiser, não vai funcionar. Obrigada.